Capricharam foi muito nessa loja aqui da Marinho Móveis. E se você quer comprar um jogo de sofá, já sabe que a Marinho Móveis é fabricante, que tem um preço muito legal. Agora dá uma olhada nessa loja aqui do Larcenta. Gente, quanta coisa bonita tem. E eles facilitam muito aqui pra você, de todas as maneiras. Ó, um jogo de sofá como esse aqui, né, pra colocar num apartamento, você que tem um espaço um pouco menor, jovem, tecido bonito também, né? Aliás, uma variedade incrível de tecidos aqui. Agora eu vou te falar de um preço. Não se assuste, senta, fica calminha. Principalmente você que já tá pensando aí no presente dia das mães. O preço de um jogo de sofá aqui, porque realmente é esse mesmo preço. Pode acreditar, tá? Tá muito bom, gente. Olha, três lugares ali, sofá com almofada solta, as três almofadinhas acompanham. Ele tá em Capitonê, num algodão rústico muito bonito, mais o dois lugares com as almofadas também, mais o puff e mais a poltrona. Então são quatro peças por R$ 1.800. Você achou que era só o de três lugares e o de dois no máximo, né, por R$ 1.800? Não, são os quatro aqui, as quatro peças por R$ 1.800. E cinco vezes sem entrada ainda, hein, esse valor. Agora lá, ó, sala de jantar, a mesa, mais oito cadeiras, mais o buffet que tá do lado. R$ 1.800 também em cinco vezes e sem entrada. É muito facilitado, é preço de marinho móveis mesmo, que já é conhecido, já é tradição por vender com preço muito legal e fabricar muito sofá pra você. Tem várias lojas, olha, e muitos shoppings também. Interlar, Aricanduva, telefone 6722-3722, manda aqui, 697-691-26. Interlar, Interlagos, telefone 5565-5904. Em Pinheiros tem duas lojas também, no 385-5810 e no 381-3234. Na Raposo Tavares, telefone 4612-9192. E essa loja linda aqui do Lar Center, que você vai com certeza se encantar e comprar o presente dia das mães. Aqui no terceiro piso, no Shopping Lar Center, telefone 622-2885. É marinho móveis, com preço lá embaixo em cinco vezes e sem entrada.